é só o tamanho desse cascavete tá ficando aqui na rodinha aqui ó o carro é vinha ali ó é vinha com carro ali ó eu passei por cima dele ó ó tá vendo aí atravessando a estrada e quando eu vim ó esse motor aqui atrás dessa pedra aqui ó tá no bote não foi experiente aí pessoal só parei aqui pra filmar pra vocês agora é a hora deles saírem pararam com o carro ali ó pararam o carro e vim pra cá pra mostrar pra vocês quem gostou aí se inscreve no nosso canal valeu